Certa vez um homem olhou pela janela da sua casa e avistou um homem vasculhando lixo atrás de algo para comer e pensou, graças a Deus eu tenho comida para comer. O pobre homem que procurava comida, saindo dali, levantou o olhar e viu mais à frente um sujeito que falava sozinho, perambulando pela rua e pensou, graças a Deus eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse a si mesmo, graças a Deus eu não estou doente. O doente quando chegou no hospital viu uma maca com um corpo embaixo de um lençol e disse a si mesmo, graças a Deus eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pôde agradecer por nada. E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você se sente grato todos os dias? E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você reclama todos os dias? Na verdade é assim que funciona. No que a gente pensa e fala é no que a gente foca. É o que você enxerga então é o que a sua vida se torna. Se você não for grato pelo que você tem agora, o que te faz pensar que você será feliz com mais? O ato da gratidão é a porta que nos leva a todas as coisas mais lindas da vida. Quando somos gratos é como se um cobertor invisível de paz nos cobrisse e nos aconchegasse. Isso te faz brilhar, te faz feliz e forte. E deixa sua mente em paz com tudo à sua volta. A gratidão torna o que temos insuficiente. E mais, ela pode tornar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o nosso presente e visão para o futuro. E afinal de contas, que privilégio precioso é estar vivo, respirar, pensar e aproveitar. Olha a sua volta, aprecie o que você tem. Daqui um ano, nada será igual. E você, pelo que você poderia ser grato hoje. Amor e luz. Namastê. Amor e luz. Amor e luz. Amor e luz. Legenda Adriana Zanotto